Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A terça-feira tem previsão de chuva forte e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, devido a um sistema de baixa pressão que tem provocado esses temporais. Em São Paulo, a chuva perde força e a temperatura máxima não passa dos 25 graus. No sul, o dia será nublado e deve chover em toda a área mais escura do mapa, que envolve a faixa centro-oeste e sul de Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul. No nordeste, a previsão também é de chuva forte no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Dia nublado e chuvoso em praticamente todo o centro-oeste. O sol deve aparecer no Mato Grosso do Sul, mas pode chover no início da tarde. Em Campo Grande, a temperatura segue alta. A máxima é de 32 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros registram 29 graus.